Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô São Paulo, uma boa tarde pra você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora a região oeste da grande São Paulo vai ficar muito bem informada, vai conferir os principais assuntos, os principais temas desta segunda-feira. Enfim, chegou dezembro, hein? Dia dois de dezembro de dois mil e treze. Está no ar a edição número duzentos e trinta e cinco do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da grande São Paulo, fazendo rádio na sua essência interativa, o companheiro, o rádio prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova. Até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação e onde não há informação mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São cinco horas mais um minuto, como previa o Instituto Mas, já Elvis. Elvis César vence a eleição em Santana de Parnaíba com sessenta e vírgula trinta e sete por cento dos votos. PT de Osasco vai ter mesmo Marcos Martins e Valmir Pracidele como candidatos a deputado. Fiscalização da faixa de ônibus que liga a estrada dos Romeiros ao centro de Barueri começou nesta segunda-feira. Deputados da região oeste lutam por isenção de SMS para remédios. Em meio a ameaça de greve, o secretário doutor Lindoso deixa a saúde de Jandira. ProERD, programa de resistência às drogas e a violência, forma uma centena de crianças itapevienses. Conselho tutelar de Santana de Parnaíba passa a atender em novo endereço. Prefeitura de Carapicuíba lança a campanha O Bicho Vai Pegar pra combater. Sinal da Terra, apresentação Rodrigo Lobo. Não, o cara não quer que eu fale as outras manchetes aqui. Assim não dá, viu? O cara não quer que eu fale. Eu ia dizendo aqui que a Prefeitura de Carapicuíba lança a campanha O Bicho Vai Pegar, é o nome da campanha, pra combater esse problema crônico de Carapicuíba. Crônico, que é lixo, que é entulho na rua, enfim. Aliás, eu preciso dar mais duas manchetes que o Jefferson fez favor de não deixar eu dar aqui, né? É que ele ficou mais velho. Quantos anos você fez hoje, Jefferson? 48 anos. Aí, meu, já tá gagal o cara, já viu? Parabéns, Jefferson. Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Quer dizer, muitos mais não dá, se já tem todos eles, né? Mas, enfim, eu, eu, daqui a pouco nós vamos falar desse assunto e de outros temas relacionados a Carapicuíba aqui com o vereador Dene Crepaldi, do PMDB de Carapicuíba, vai tá aqui conosco daqui a pouco. E as outras duas manchetes que a gente ainda vai explicar muito bem aqui no Jornal da Terra hoje. Três mais rápidos, nas linhas oito, diamante, nova esmeralda, é o que promete a CPTM. Quando eles prometem, a gente não tem que escrever embaixo também, né? Não tem que acreditar em tudo que eles prometem, não, né? Não prometeram voltar o trem para o Amador Bueno no final do ano? Tá tudo parado, filho. Tá tudo parado lá a obra. E também, outra manchete aqui, é o quinto passeio ciclístico de Itapevi, notícia inclusive que o Jefferson Milho já trouxe na edição de sexta-feira. O passeio ciclístico vai acontecer no dia quinze de dezembro e pra falar de ecologia e também pra você cuidar da saúde. Bom, hoje dois de dezembro é o tricentésimo, trigésimo sétimo dia do ano. Faltam só vinte e nove dias pra acabar, cara. Meu Deus! Hoje é, é o dia internacional da abolição, da escravatura e também o dia do samba. Aliás, o dia do samba é uma homenagem a Ari Barroso, sambista com vários sucessos, como na baixa do sapateiro. É, o mais curioso é que quem instituiu a data foi um verdadeiro baiano, celebrando a data que Ari Barroso visitou a Bahia pela primeira vez. Por isso, a nossa homenagem aqui vai ser com os novos baianos ao dia do samba. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo bole. Quando se canta, todo mundo bole. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça, ou doente do pé. Eu nasci com o samba. Hoje é o dia do samba, então. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ruim da cabeça, ou doente do pé. E parabéns a todo mundo, todas as pessoas que se, de alguma forma, fometam o samba nesse país. Aliás, a cidade de Pirapora do Bom Jesus é um reduto importante do samba e é da nossa região e vale a pena ser lembrado. Hoje, 2 de dezembro, entre os famosos aniversário do deputado e ator Stepan Nessessian. Um goiano, enfim, muito tempo na televisão, todo mundo sabe quem é. Recentemente, o nome é escondido aí, porque apareceu o nome dele numa, numa, algum probleminha aí, né? Enfim, aí, mas parece ser boa gente, ele. Não me lembro que partida, PPS, né? Do PPS, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, federal pelo Rio de Janeiro, do PPS. Entre as cidades que fazem aniversário hoje, está aqui pra Havaí, duas cidades na mesma região, região de Bauru, inclusive. Havaí e Presidente Alves. Então, se você é de alguma dessas duas cidades, Presidente Alves ou Havaí, os parabéns, se você é, nasceu, morou lá, recebam os nossos parabéns. Cinco horas e sete minutos, já está aqui conosco, meu convidado dessa tarde aqui, seja muito bem-vindo aqui, vereador Nenê Crepaldi, prazer. Nós já falamos por telefone, né? Verdade, verdade. Mais duas vezes aí, né? É um prazer recebê-lo aqui. O cachorro não pulou no senhor? Está inteiro aí? Duas pernas, dois braços? Está tudo bem. Me ameaçaram na entrada ali, já dizendo que o cachorro era bravo, mas... Boa tarde, Rodrigo Lobo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. É um prazer estar aqui contigo. Como você disse, já nos falamos algumas vezes aí por telefone, né? É verdade. E graças a Deus hoje aqui pessoalmente. Muito obrigado. E, olha, é sempre bom receber o pessoal de cara, porque eu falo, cadê o senhor Araújo que vinha hoje aqui, né? Cortar o salário dele. Cortar o ponto dele. Vou cortar lá. O Araújinho? É, isso. Ah, legal. Ele diz que vinha. Não, eu vim, eu vou, eu vou na... Como é que ele fala? Eu, eu vou, eu vou na segunda e vou na terça. Porque ele vem de terça aqui, né? Eu vou na segunda e vou na terça, mas não veio. O, o vereador, eh, eu me, eh, aqui, quando eu costumo, esses dias, eu preciso dizer aqui, que a gente tem alguma dificuldade com a comunicação da cidade de Carapicuíba, né? Aí, a gente, eu e o senhor Araújo aqui começamos a brincar, né? Eh, em relação a fabriquinha de releases deles lá, né? Porque, na verdade, todas as, todas as assessorias são, né? Mas, eles chegaram aqui, em algum momento, agendar, agendar a vinda do prefeito, o prefeito, aconteceu com o prefeito mesmo. E, e, não veio, não desmarcaram, não deram atenção. Aí, é, e aí, deu uma reclamada aqui, vieram preocupado atrás pra, pra justificar, não entender, diz que não receberam o e-mail, como não receberam o e-mail? Deram resposta e tudo pra mim, né? Então, quando a gente, a gente tem alguma dificuldade pra saber as notícias de Carapicuíba. Então, é bom receber o vereador aqui e, e, esses dias, assim, esse, a greve lá da, da saúde acabou? Começar por aí. Porque eu sei que em uma entrevista aí, o senhor disse que havia três problemas crônicos em Carapicuíba, é o lixo, saúde, no geral, né? Que problema de todos os casos do Brasil também, né? Tinha um terceiro. O entulho. O entulho. É, que muita gente coloca como lixo também, mas não, né? São casos diferentes. São casos diferentes, isso. E, e, né? Continua, sim? Continua, infelizmente, né? É, inclusive, no domingo agora, é, o prefeito, é, eles lançaram um programa, né? É, é, o bicho vai pegar. É, falei há pouco. É, ah, falou? Bacana. E a tolerância é zero, a questão do lixo, entulho, o pessoal que for pego. Vai ser nos moldes da, da lei de, de Osasco mesmo? Severo, com multa pesada. Severo, diz que vai. A multa lá tá, 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 em torno de três mil e quinhentos reais. Aqui é mais, hein? Aqui é uns quase oito mil reais. Aqui é mais, oito mil? Eu acho que tem que ser por aí mesmo, porque, assim, a, a prefeitura tem a sua parcela de culpa, assim, mas o cidadão também tem. Eh, este vereador já por diversas vezes, flagrantes ali na cidade e, eh, eh, vou te contar um, quinta-feira estávamos eu, vereador tantinho e o secretário de obras Elias Cassundé. Ele, vamos dar uma volta na cidade. Eu falei, vamos. E ali na minha área, ali, um cidadão. Moro em que área? Coab. Coab. Coab de Carapicuilho, próximo a dois. Eh, é, um cidadão, uma, 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 acho que era uma estrada, aí eu olhei a placa, barueri, carregado de entulho. Um, um caminhão? Um, não, um carrinho pequeno, uma estrada. E, e, e parou do lado ali, começou a descarregar. É. Aí nós, não, não pode ser. Aí paramos o carro. Cara de pau, se eu compro se não fosse. Cara de pau, cara de pau. Chegou e começou a descarregar e jogar. Eh, 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 aí nós paramos o carro e o que que você tá fazendo, cidadão? Não, tô jogando aqui no entulho. Mas por que você tá jogando aí? Por que que você tá no logo uma caçamba? Isso é coisa de se fazer? E falamos com a população também. Porque o vereador Elias, ele foi muito feliz, ele falou assim, é, daqui a pouco vocês, população, que tão aqui vendo esse cidadão fazer isso, não fala nada, se cala. É. Cês vão reclamar de quem depois? Vai reclamar do prefeito e vai reclamar de mim e do vereador. É. Tira a razão. Não dá pra tirar. Mas é isso aí, fizemos o cidadão colocar os os entulhos novamente no carro, ó, vai volta pra sua cidade, aluga uma caçamba e dá o destino correto pra esse lixo, pra esse entulho. Não aqui na nossa cidade. E por aí vai. Na rua onde eu moro também, a gente conversa muito com o povo, ó, vamos dar destino pro lixo, é, 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 móveis usados, é, sofá. Não, sofá é um absurdo, né? É. Sofá na rua, mas nem, mas nem tatuí no interior tem, porque lá o pessoal senta na calçada e tal, né? Mas nem lá tem sofá na rua. É muito difícil, né? E aí nós temos o ecoponto, né? Pô, eu já me coloquei à disposição, me liga, a gente tem um carrinho lá, a gente manda buscar, dá destino correto pra aquilo, mas não põe na rua, não põe na, na. Sabe o que eu percebo, viradouro? Algumas cidades, é assim, tem duas coisas a respeito disso, que é uma sugestão. Primeiro que as cidades comunicam mal, eu acho, divulgam mal essa operação catabagulho que todas têm. Também tem isso, a divulgação, ela é fundamental. Eu já, assim, trabalho com notícia, tá certo que era em outro período que eu não tava aqui, focado na região, mas sem saber se a prefeitura de Itapevi, onde eu moro, me dava recursos de retirar um certo material com a operação catabagulho, não sabia nada. Aí você ligava na prefeitura, te jogam um pro lado, pro outro. Informação, né? Informação muito difícil. Então, esse é um problema e o outro é que, aqui não vai nenhuma crítica às empresas que fazem isso, é uma atividade comercial normal, mas essas caçambas, nem todo mundo vai pagar. Não, verdade. Cento e cinquenta reais uma caçamba, por quê? Por vinte e quatro horas. Carapicuíba tá mais inflacionado. Não, tô chutando, mas era até um tempo atrás, era isso. Talvez seja mais mesmo. Por quanto? Eles geralmente deixam por dois, três dias. Não, duzentos e trinta, já vi. É menos. É menos. Acho que deve, deve, eles devem avaliar a distância que vão. Também. E os dias, né? Que nem você falou, né? Tem que ver quantos dias fica no local, né? E aí, aí você, às vezes, não tem esse recurso, as pessoas ficam buscando soluções mágicas e dá isso aí. Então, cata bagulho. E em Carapicuíba, como é que o... Se fosse fácil resolver, né? Já teria, teria sido feito, né? E em Carapicuíba, o morador tá ouvindo agora? É um problema que toda cidade tá e tem que dar destino pro seu entulho, pro seu lixo. Em Carapicuíba, o morador que tá lá, como é que ele faz? Tem lá um móvel velho, um sofá lá e... Então, é, é, temos a operação catatreco lá, que que eleva esse nome, né? É, é, tá linkada a Secretaria de Obras, assim. E a pessoa liga, né? Também, se não liga, tem os dias corretos lá, que que passa nos bairros, né? A pessoa liga, fica sabendo, né? Coloca o móvel pra fora, passa, recolhe. O problema é quando coloca em dias diversos, né? Do, do dia do, do recolhimento. Aí fica comunicado. É. Bom, é, mas aí o vereador não me respondeu. A greve lá acabou, vereador? Não, não acabou. Ah, a greve. Antes do vereador falar, antes de falar nisso, deixa eu apresentar aqui o vereador, pra quem é evidente que Carapicuíba o conhece. O senhor tá em que mandato, vereador, lá em Carapicuíba? Oi? O senhor tá em que mandato? Quantos mandatos? É o primeiro mandato, é, é o primeiro mandato, no, em, em dois mil e oito, eu assumi na condição de suplente, né? Assumi legislativo por seis meses. Certo. Fui secretário de desenvolvimento urbano, ouvidor, mas tudo muito rápido, né? Foi questão de seis meses. Mas na administração do? Do Sérgio. Do Sérgio. Do Sérgio. É, o vereador, Linei Crepaldi, é, é, Paranaense, Terra Boa. É, eu nasci no Paraná, Terra Boa, isso. Fica onde? Norte do Paraná? Norte do Paraná, correto. Conhece bem o Paraná, hein? Não, então, não tô chutando, na verdade. Tá chutando? É Norte do Paraná. Eu conheço Norte do Paraná, mas eu não me lembro, onde que é região? Londrina? Cia Norte, ali, é, tem o parente Londrina, Pucarana, mas eu vim pra cá muito novo, vim pra cá, é bebê, tinha um ano, né? Sim, paulista, então, de. Sim. É, bom, enfim, é, o vereador advogado. Isso. Pós-graduado. Direito do trabalho e processo trabalhista. Foi secretário. Fui ouvidor, secretário de desenvolvimento urbano, vereador por seis meses na legislatura, dois mil e oito, dois mil e doze. A primeira candidatura foi em dois mil e quatro, né? Mil duzentos noventa e dois votos, a segunda em dois mil e oito, dois mil e oito votos, graças a Deus, vem numa ascensão. Que bom. Dois mil e doze, dois mil seiscentos e trinta e oito votos, nos elegemos vereador, né? Estamos aí na batalha. É, vice-presidente da, da Câmara e e relator da Comissão de Orçamento e Finanças. Orçamento e Finanças, fazemos parte dessa, dessa comissão. E também da, membro da Comissão Especial, eh, do, pra instalação do centro de zoonoses. Também, essa já encerrou. E do, ah, essa encerrou. E, 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 da, da, que investiga a, a, o cemitério lá também, né? A, a, isso. Que também já encerrou, encerrou as duas. Presidente da Sociedade Beneficente Esportivo Pedreira. Esportivo Pedreira. Essa aí que existe há mais de sessenta anos. A paróquia São Paulo Apóstolo. Membro da paróquia São Paulo Apóstolo. É isso aí. O, bom, apresentado o vereador, eh, do PMDB, né? Importante dizer isso. PMDB. É o primeiro partido que o vereador filiou? Foi o primeiro partido que me filiei. Porém, em dois mil e quatro, quando foi a nossa primeira eleição, eu vi que não tinha muitas chances ali e, e fui pro PSB. PSB? É, na época fui pro PSB, foi, eh, o partido que me acolheu lá, na época então do vice-prefeito Paulo Selegato, foi muito bem recepcionado ali. Foi a nossa primeira eleição, né? Na qual eu fiquei na, na segunda suplência do partido e não, não exerci nem, não assumi nenhum cargo público, nada, porém, o trabalho continuou, voltamos, retornei ao PMDB em dois mil e sete, saí candidato em dois mil e oito e segunda suplência também, mas aí tivemos oportunidade de assumir, como eu te falei, né? Fui ouvidor, secretário de desenvolvimento urbano, assumi como vereador por seis meses e, e na sequência, dois mil e doze, também no PMDB, partido ao qual, ao qual estou até hoje. Eh, tem bastante coisa pra perguntar, vereador, mas nós falamos da, da, da greve, a greve, ela durou o que? Uma, uma semana. Isso, ainda continua, né? Continua? Continua, só na negociação ainda, né? O, nós, eh, segundo o senhor Zeraújo, se você vai lá no, lá no posto da COAB, por exemplo, no OBS da COAB, o povo nem sabe que tem greve lá. É. Nem percebe que tem, não percebe que tem, não, mas tá tendo. É, o pessoal tá se desdobrando lá, né? Que bom. Não, não, não percebe que não mudou nada. Ô, meu pai. Você não entendeu a piada? Entendi a piada aí também. Eu tô achando que o pessoal continua trabalhando, não tá faltando nada. O povo vai lá e não era atendido com greve, sem greve, não atendido com greve. Não fala isso, não, rapaz, tá atendendo, sim. Não, a gente sabe que, eh, dificuldade da saúde, ela não é da cidade A, B ou C, né? Isso aí, tem uns lugares que é mais severo e a gente sabe que Carapicuíba tem uma enorme dificuldade, mais que a média, mais, quer dizer, mais que a média, não, mais que Osasco, mais que Barueri, né? Barueri é uma ilha de exceção, né? Então, quando a gente compara Carapicuíba, Barueri e Osasco, né? Fica difícil, né? Carapicuíba, quatrocentos milhões de arrecadação, Osasco e Barueri, você fala em dois bilhões, como comparar? É. Então, eu falo, vamos comparar com Capão Redondo, com cidades que tenham o mesmo tipo de arrecadação, né? Então, aí, mas é, é muito, o cara foi muito pobre, que necessita muito. Mas tá equalizada a questão da saúde lá? Já estão dialogando? Porque tá, tá dialogando. Naquele momento, o tanto secretário de saúde, até o Serjão lá, diz que andaram dando uns murros na mesa e não, e não estavam dialogando, os ânimos se acirraram, agora tá. Estive hoje com o secretário Everaldo ainda, tá tão dialogando, sim, tem que pôr fim essa greve. É, tem que pôr, né? É evidente que a gente brincou aqui no caso da UBS, né? Dizendo que a população não percebeu, mas tem que parar isso aí, não pode, greve. Verdade, saúde é uma questão. Acabei de noticiar aqui que tem um problema, tá começando um problema sério na saúde de Jandira, o doutor Lindoso, que é aqui de Osasco, eh, acaba de deixar o cargo e porque o Sintrasp já tá no pé ali pra parar lá também. Entendi. O pessoal do Sintrasp, ele serve muito pra bombilizar, né? Uhum. É, mas depois também na hora de abrir negociação com o poder público é complicado pra falar com eles, né? Entendi. Eles, eu sei que o vereador não quer emitir opinião em relação a isso, é a opinião desse apresentador aqui, eles são complicados onde você é, são duros. São perguntas, né? Que que difíceis as respostas, porque envolve algumas questões aí que a gente vai entrar num num. Não precisa concordar comigo, não, vereador? Pode inclusive discordar aqui, aqui é. Com certeza. Liberado aqui. Vereador, eh. É bom esse bate-papo, tem que ser assim. Não, tem que ser assim. Eh, eu vou fazer um um giro de notícias aqui pra falar um pouco mais das outras cidades, mas a volta, recentemente a gente ouve essa notícia que assustou toda a população de Carapicuíba, o problema lá do fórum de Carapicuíba. Ah, não tem condição, tem que tirar daqui. É brincadeira, né? E atender tudo em Osasco, a ideia era essa, então? Então, rapaz, a gente foi pego de surpresa ali, né? Mas aí o senhor vai contar isso depois do giro de notícias? Eu sei que o senhor foi um dos vereadores, foi o principal vereador que encampou a ideia de ir lá brigar pelos direitos da população, ter esse atendimento lá e eu de verdade passando ali de carro ali em frente, eu não entendo como, olha, tem prédios de fóruns aqui na região, muito pior que aquilo. Então, rapaz. O de Osasco é muito pior. Não, o que mais triste é assim, judiciário reclamando da falta de segurança. O de Osasco que pegou o povo. Que será do nosso povo? Não, a gente vai falar disso aí, vereador. Esse é o Jornal da Terra, hoje recebendo o vereador Nenê Crepaldi do PMDB de Carapicuíba, são cinco e vinte e um, nós vamos fazer o nosso primeiro giro de notícias e já já voltamos nesse papo aqui e o vereador vai contar por que que queriam tirar, por que queriam fechar o fórum de Carapicuíba? Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. Na sexta-feira o Complexo Desportivo Educacional João Salvarani em Itapevi recebeu centenas de pessoas para a cerimônia de formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, o ProERD, voltado a crianças da Rede Municipal de Ensino. O programa é aplicado em parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar, tem a função de educar e orientar dentro da escola crianças e adolescentes quanto aos perigos do uso de drogas. Ao longo do trimestre letivo, uma vez por semana, os alunos participaram de aulas ministradas por policiais militares. durante o evento, o prefeito Jaci Itadeu destacou o papel fundamental da família na continuidade do programa e já formou mais de quarenta mil crianças em Itapevi. O prefeito lembrou que é necessário que os pais cobrem tudo o que foi ensinado durante o curso sobre os perigos das drogas, pois um desvio pode comprometer o futuro promissor dos filhos. O Conselho Tutelar de Santana de Parnaíba está em novo endereço a partir desta segunda-feira, dois de dezembro. A entidade que atua na defesa dos direitos da criança e do adolescente passa a atender os cidadãos na Avenida Brasil número trinta e dois no Jardim São Luís. Com a mudança, a equipe de conselheiros tutelares espera ampliar ainda mais o número de atendimentos, uma vez que estão instalados próximo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, e do Terminal de Ônibus Central. O Conselho Tutelar é composto por membros eleitos pelos munícipes e tem como atribuição garantir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente previstos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A equipe presta atendimento diário das oito da manhã às cinco da tarde, com plantões noturnos e aos finais de semana. Mais informações sobre o Conselho Tutelar podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Assistência Social pelo telefone quatro meia dois dois setenta cinquenta. Quatro meia dois dois setenta cinquenta. A Prefeitura de Itapepe realizará mais uma edição do passeio ciclístico. A ação serve para alertar a população sobre a importância da preservação ao meio ambiente e os cuidados com a saúde. A quinta edição do passeio ciclístico acontecerá no dia quinze de dezembro, um domingo. A concentração para a saída do passeio será realizada na Avenida Pedro Paulino, em frente ao Centro de Reabilitação da Coab, a partir das nove horas da manhã. Todos os moradores da cidade podem se inscrever até o dia treze, a sexta-feira anterior ao passeio. Para isso, basta se dirigir à Secretaria do Meio Ambiente, que fica na Rua Professor Irineu Chalupe, número duzentos e noventa e um no centro, ou na Secretaria de Esportes e Lazer, na Rua Geraldo Vasques, número oito, próximo ao viaduto. Além das bicicletarias e lojas participantes da organização. Qualquer dúvida, basta ligar no telefone quatro um quatro três sete meia zero zero quatro um quatro três sete meia zero zero. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. São cinco e vinte e cinco, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje recebendo o vereador de Carapicuíba, Nenê Crepaldi, do PMDB. Vereador, eu sei que a questão aí do 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 fórum de Carapicuíba, do qual o senhor tomou frente, eh ela não, não tá definida ainda. Vocês gritaram, tão se mobilizando, eh lá no na OAB de Carapicuíba, o senhor tem, faz parte da direção? Não, não faço, mas eu fui procurado pela presidente de lá, doutora Maristela, o vice-presidente, doutor Antenor e pediram nosso apoio, né? E e esse vereador de pronto, né? Fizemos uma uma moção de repúdio, pedimos que encaminhasse pra diversos órgãos aí, dentre eles o Tribunal de Justiça, desembargador presidente lá, o doutor, desembargador Ivan Sartori, né? Inclusive, vamos ser recebido amanhã por ele lá. Amanhã por ele, mas a ideia de tirar o, de fechar o fórum e transferir todo atendimento pra os, eu não consigo. Pra Osasco, né? Pra Osasco, cara. Já foi, já foi, já foi em Osasco, nos fóruns de Osasco? Aquilo é um, o Eruc já foi no fórum do, nossa, aquilo é um perigo pra andar. Aquele, nesse calor é um forno aquilo. É, né? E já teve incêndio, pô, tem todo tipo de problema, elevador, problema de acessibilidade. O fórum daqui tem, tem reforma, né? Então, é, o que é reforma também é um paliativo ali, porque tem esse projeto de fazer um novo fórum aí que não sai do, não sai do papel. E o o juiz diretor do fórum de Carapicuíba, o o doutor Mário Rubens Assunção Filho, ele que tá, ele que está sugerindo isso e por quê, vereador? Então, ele, eles alegam com as condições físicas, né? Ali, o espaço e segurança. Inclusive, a Band fez uma matéria, desculpa falar da emissora, mas fizeram uma matéria que colocaram o fórum como que fosse o, fosse o pior local do, 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 do mundo pra citar, né? E ainda, quando nós assistimos a matéria, nossa, ficamos indignados. Tanto defensoria pública, porque é contrário a mudança, a OAB é contrário, a apaté, a dissociação dos, dos defensores, é, são contra também e o legislativo de Carapicuíba é contra a mudança, porque não tão pensando no nosso povo, não tão pensando na classe de advogados, é, é, aí fica difícil, porque alguns querem, mas, é, é, sentou pra debater, será que é, é a melhor alternativa, né? É, temos o terreno ali, que o prefeito doou na área da Lagoa, vinte e dois metros pra construção do fórum. Se pode alugar algo em Osasco ou em Barueri, por que não se aluga em Carapicuíba? Pensa no nosso povo um pouquinho. Ah tá, a ideia não era levar pro fórum de Osasco, era alugar um prédio. Não, alugar um prédio, mas a gente. Ah, tem que ser Carapicuíba. Mas o valor da locação, trezentos mil reais. Tá. É, eu acho que algo meio fora, tem, tem, é, é, galpões. Peraí, 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 o virador tá querendo dizer o quê, virador? Que pode falar o português, claro. Não, eu tô falando assim, é, 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 não, não sei se tá alto, mas quem gasta trezentos mil reais no aluguel, pode gastar trezentos mil reais no, 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 vou dar o exemplo, ao lado do fórum tem a, a extinta, agulhas negras ali, que pode ser usado. A retífica de motorista. Então, pode ser usado ali pra, como um anexo, né, pra, eh, eh, amenizar um pouco essa questão de espaço físico, até que se construa o novo fórum. É, hoje falam da mudança pra estrada da Fazendinha, tem um prédio lá também, não acho que seja a melhor alternativa, porque daí teremos as dificuldades de locomoção. Tem que pensar nisso. Tem tudo, tem que ser pensado, né? Itapevi, por exemplo, fizeram um fórum maravilhoso lá, mas é no, um dos Judas perdeu a bota. Então. A gente vai lá, na verdade, cara, que lá é um horror, as pessoas sofrem pra ir lá. Aí o cara deixa chegar a intimação, aí fica lá, deixa lá. Então, e como que faz pro nosso povo ir lá pra estrada da Fazendinha? Então. Condução, parece que é de hora em hora. Aqui não, aqui é centro. Se tem algumas dificuldades, por pior que seja, vamos tentar amenizar, né? Segurança, quem não tem problema de segurança hoje em dia? Agora, eh, virado, deixa eu entender, eh, a palavra final é do, 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 tribunal de justiça, é o governador, quem vai dar a palavra final disso aí? Tribunal de justiça, desembargador, doutor Ivan Sartori, hoje, porque dia vinte também ele tá saindo. A gente vai ter que começar uma conversação com ele pra deixar encaminhada pro próximo presidente. Tá, porque, eh, o, o que que vocês conseguiram, na verdade? Conseguiram ganhar tempo com, com o diretor do fórum, com o juiz do fórum? Então, eu acho que a mobilização foi válida, porque ganhamos tempo sim, a mudança não ocorreu, né? Hoje abriram pro diálogo. Tá, mas como é que é a mudança? Ele dá uma canetada e mudou? Se ele decidir, mudou, fez um, uma lei e acabou, vai embora. É. É assim. Então, vocês, na verdade, fizeram toda essa movimentação e ele, ele recuou da, 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 do, do assodamento, pelo menos. É, hoje, hoje, pelo que eu vejo, eles estão procurando um local em Carapiquiba. Eu acho assim. Voltaram a pensar. O nosso movimento, sim, já foi válido, né? Porque antes só se falava da mudança pra Osasco. Mas se o senhor falava, ah, tem que ser até o dia vinte, por causa do recesso, se não for até o dia vinte, qual é o risco do? Não, dia vinte, é, é, é que ocorre a mudança do presidente do TJ, né? Ah, tá. Tá, aí tem que esperar. É, porque vai vir um novo presidente, vai ter que se interar do assunto, né? Mas quando é que é o recesso do? É agora, né? Dia vinte também, né? Deve ser. Sim. Então, mas dia cinco, quinta-feira, vai ter uma audiência pública também, lá na cidade de Carapiquiba, para tratar do tema. Audiência pública na Câmara? Isso. Convidamos o presidente do TJ. Que hora? Que hora? Vai ser às quatorze. O melhor juízo vai ser às quatorze. Lá na Câmara Municipal? Deixa eu pegar. E é importante a participação da população ir lá, pra fazer pressão, né? Com certeza, é um tema que tá latante lá, né? Se já tiveram uma reunião na Coab lá com o pessoal do NUP e a primeira coisa que me perguntaram, não vai mudar o nosso fórum, né, vereador? Falei, não, se Deus quiser, não, não vai mudar. Mas tá todo mundo preocupado, é uma questão que o legislativo não sentou pra debater na primeira reunião, se ia mudar ou não, pra onde que ia, por que que ia, ficamos sabendo pelo jornal. Complicado, né? Pelo jornal. É brincadeira. E o, bom, vou torcer amanhã, então, tem esse encontro com o presidente do tribunal, eh, pra tratar desse tema, eh, já, o vereador já tem uma ideia do que, do que ele pensa quando foi agendada a reunião, foi especulado, o que que o presidente do tribunal pensa a respeito? Não, não sei o que o presidente pensa. Não. Não. Amanhã, te ligo e te falo da nossa reunião lá, pra você passar pros ouvintes aí. Tá bom, eh, reunião que hora que vai ser reunião lá? As quinze, às dezessete e trinta. Ah, que legal. O, o vereador, uma outra coisa é assim, o, o, todo o projeto pra construção do fórum lá, tá, tá parado? Em que pé tá? Então, eu fiquei sabendo a doação do terreno, creio que hoje o próximo passo, né? Processo licitatório, né? Pra ver se há interesse de alguém, porque parece que lá também vai ser feito, são vinte e dois mil metros. Isso. E onze mil parece que, que vai pra empresa que ganha a licitação, pra explorar. Pra fazer uma PPP, né? Isso, isso. Não, não sei que pé que tá, deve tá na fase de processo licitatório, aquilo lá. Pois é, o, vamos torcer aí, vamos, e pode contar com esse espaço aqui, vereador, pra, pra mobilizar, pra ajudar a mobilizar, porque. Vamos precisar. É um absurdo mesmo a gente imaginar que, primeiro que assim, primeiro que assim, eu primeiro momento entendido que viria pro fórum de Osas, mas mesmo a questão de alugar um imóvel, por que alugar um imóvel em Osasco? Por quê, né? É, então, né? Não vai ter um imóvel em Caracuíba. A gente luta, a gente fica tão feliz quando conquista algo, né? Não, fora a identidade. Perder o fim, então. Eu me lembro de Itapevi, quando não tinha fórum, a comarca de Cotia, onde eu vi escrito aquilo, comarca de Cotia, parecia coisa de cidadezinha, pequena. Não gostava daquilo. Então, não pode, óbvio que não vai, não vai mudar a comarca, mas só o fato da população, porque o senhor falou que, é na, que lugar que eles estão sugerindo, na, 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 na entrada da fazendinha. Na fazendinha. E se levar pra Osasco também, a população, mas tem que pegar um ônibus intermunicipal pra, pra ir lá e pra buscar essas direitos. Quem que vai custear isso? Não tem como, isso aí é muito, é muito difícil, cara, imagina. É, complicado, né? Aquela mulher que não recebe a pensão do marido. Também. Já não tem dinheiro nem pra comprar o leite pra criança, vai pagar a ônibus. Falar nisso, cê viu a lei que tá tramitando? Pra acabar com a prisão? O que que o vereador pensa disso? Tá errado, né? É, eu sou contra, eu sou contra. Poxa vida, alimentação fundamental. Criar um filho. Não, é o único jeito de fazer o vagabundo pagar. É verdade, eu sou contra. É. Só em caso de reincidência que gera prisão? Ah, é brincadeira, né? É óbvio que tem uns, tem algumas mulheres também que eu conheço algumas histórias que os negros sim, sim. Canta na viola, né? Não tem jeito. Agora, é, vereador, um outro movimento em que que o senhor tá bastante envolvido, é, é, é a criação desse cadastro de, de pessoas desaparecidas. Desaparecidas. Porque cê não tem, nenhum federal nem estadual. Não tem, infelizmente não. Eu sempre falo, a gente tem cadastro nacional de veículos roubados e não tem um cadastro nacional de pessoas desaparecidas. Mas o cadastro estadual já tá amadurecendo. Graças a Deus. Foi uma tentativa, aí o governador vetou. Vetou, foi um projeto do, do deputado Hamilton, do PT. Hamilton Pereira. É, foi vetado na íntegra, nós não sabemos o porquê exatamente foi vetado. Mas não era pra aquele motivo de criar despesa? Então, talvez tem um, tem um vício de, 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 de criação ali, né? Que deveria autorizar o governador, mas não tenho essa certeza. Mas o deputado não tem uma assessoria jurídica ali pra dizer pra ele? Não vou entrar nesse tema contigo, não. É. Pô, tem que ter, é incrível isso, né? Eu não sei o que ocorreu, mas assim, infelizmente vetou. Se o governador também tivesse, é, é, bons olhos pra causa aí, não custa nada, orienta, devolve, aprova, né? Pra ajudar, né? Pra que complicar? Bom, a ideia, além de, é, criar esse cadastro e uma autarquia pra gerir esse cadastro? E ele depois ser futuramente integrado num cadastro nacional, é isso? Então, a ideia, é, é linkar, né? As delegacias, é que seja feito com poder público mesmo, sem, sem, sem autarquia. A ideia é que, que seja linkado, né? Polícia civil, né? Mas quem que ia gerir isso? Quem que ia? Não tinha que ser uma autarquia, uma empresa estatal? Uma autarquia pra gerir isso? Eu entendo que a própria prefeitura tenha condições de fazer isso, o pessoal da TI ali, acho que tem condições de fazer isso, nós estivemos conversando. Tá bom, mas pra centralizar a informação? Secretaria de Segurança Pública. É, ah, tá. Acho que tem plenas condições de fazer. Um departamento lá só pra isso. Sim, sim, sim. Hoje, é, é, existe esse cadastro no estado, no estado de Santa Catarina. Santa Catarina. O doutor Vanderlei Redondo, foi criada a primeira delegacia de pessoas desaparecidas lá. Eles têm um trabalho lindo lá, é, tem um programa que funciona, é bem alimentado, ele esteve aqui na última audiência pública, é, é, e nos mostrou esse programa, é, ele falou assim, ó, Nenê, dá uma olhada aqui, aí ele mostrou lá, às 15 horas, registraram uma pessoa que havia desaparecido. Ele, linkado, ele já puxou aqui, ele conseguiu ver foto da pessoa, as características das pessoas, e, então, assim, é algo que já existe lá. E nós queremos implantar isso a nível nacional, porque quando uma pessoa desaparece, você não sabe a dificuldade que é. Não, é um drama. É, é aquela coisa que, que, que eu falo sempre nas audiências públicas, é só se colocando no lugar da pessoa que tem um ente querido desaparecido. É, você pensar na pessoa que você mais ama, ela tá aqui com você hoje, amanhã, ela some, e você não sabe o que aconteceu. E uma, e os números, segundo esse material que o senhor me passa a mão aqui, são 11 pessoas desaparecidas por dia no estado de São Paulo, uma a cada 11 minutos. Correto. E o, e, 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 um índice de, menos de cinquenta por cento de pessoas que são encontradas. São encontradas, né. Ou seja, essa, essa, essa lista é fomentada e ela crescido diariamente, né. Com certeza. É muita gente que desaparece. Em Carapicuíba, é, 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 que eu não lembro todos os dados de todas as, todas as cidades, né, porque eu peguei, é, um número de pessoas desaparecidas na, na região, na nossa seccional ali, que o delegado nos informou. E, e, Carapicuíba, eu lembro que nós tivemos de dois mil e onze a dois mil e treze, meados de dois mil e treze, mais de setecentas e cinquenta pessoas desaparecidas. E tem todo tipo desaparecimento, né. Ah, é, né. Tráfico de pessoas, é, é órgãos, né, é, 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 sequestros, homicídios. As questões de dificuldades mentais. É, também. Tem aqueles caras também que saem pra buscar o cigarro na esquina e nunca mais aparece também, né. Aqueles que querem desaparecer porque querem também. Não quer pagar, não quer sustentar a filharada, né. Então, existe esse, esse tipo de desaparecimento também. Agora, hoje, é, existe, ainda tá valendo aquela máxima de que só pode comunicar o desaparecimento de uma pessoa, não é, já não é mais assim. Não, de pronto. Se você tiver indícios de que houve um desaparecimento, se afirma isso pro delegado e. Tem que registrar o boletim de, de, de pronto. Isso aí não existe. Agora, na prática, a população ainda tem dificuldade, né. Tem. Vai lá, o policial fala, olha, não, calma, vai aparecer, calma. Saiu com o namorado, foi dar uma voltinha. Então, é, é, essa pessoa, a Sandra Moreno, se estiver nos ouvindo, um abraço, Sandra, tudo de bom pra ti. Ela é de onde? Carapicuíba. Tá. Ela teve a filha desaparecida em dois mil e nove, a Ana, Ana Paula Moreno. Tá. E saiu pra trabalhar às cinco da manhã e sequer chegou a pegar o ônibus. Hmm. Fazem quatro anos aí. E a, a, a Ana Paula Moreno, né? Isso. Foi ela que, que nos levou, né? A, a, a. Três de outubro de dois mil e nove. Isso. E, e o caso mais recente lá também é da Ana Júlia, né? Uma garotinha de quatro anos, desapareceu até hoje. É, muito triste isso. Imagina o, 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 a, o desespero dos familiares. Lá na, na, lá em Carapicuíba. São N questões aí, porque você vai falar da, da, dos familiares, né? É, uma pessoa que trabalha, o pai, é, é, no caso aí, vamos falar da mãe, vai da, da Sandra Moreno. Trabalhava. Deixou de trabalhar. Como que essa mulher paga as contas? Tudo bem que tem um filho lá que ajuda, mas ela ajudava. Ela e a filha ajudava a custear as despesas da, da casa. Hoje essa mulher não trabalha mais. Ela vive pela causa. Apoio, você vai falar em apoio material e psicológico também. Porque a pessoa desaba completamente. Ela, ela precisa, ela necessita de um amparo. Que amparo que ela tem hoje? Não tem nada. Nenhum. Não tem uma lei que dê. Nem município, nem estado, não tem nada, não tem lei que lhe assegure nada. Então a gente tá lutando pra conseguir alguma coisa aí a nível municipal hoje, né? Tentar mobilizar parlamentares de outras cidades e também estaduais federais. É isso que estamos fazendo hoje. Vemos a audiência pública nossa lá em agosto. E outra agora semana passada. E agora semana passada aqui em Osasso, encabeçada pelo vereador Rogério Lins, doutor Vanderlei Redondo veio de Santa Catarina, palestrar. Vanderlei Redondo esse, ele é? É o delegado lá da primeira delegacia de pessoas desaparecidas e que funciona a coisa lá. Esse cadastro estadual lá. Tem o cadastro lá e funciona. É, é, tivemos Evanísio aqui também de São Bernardo do Campo, Avânia, perdão, de São Bernardo do Campo, que eles têm um projeto lá também que funciona. Hoje São Bernardo do Campo tem cerca de setecentos mil habitantes. Sabe quantas crianças desaparecidas eles têm lá? É. Três. O dobro de habitantes da nossa cidade, de Carapicuíba eu falo, com três crianças desaparecidas e são casos emblemáticos ainda, que não tem muitas pistas. Tá. Desaparecidas que por enquanto não tem, teve solução. É. Três no mundo aí de... Tá, porque é importante dizer que o cadastro não existe só pra ter o cadastro. Ele, como ele facilita acesso, ele vai ajudar também na investigação e a coisa localização da pessoa. Tem que ser uma integração, né? Tá. Polícia, civil, militar, conselho tutelar, eh, casas de repouso, hospitais, necrotérios, necrotérios, temos que ter tudo, né? Tem que ter uma integração aí desse cadastro pra que todos tenham acesso, né? E ajude aí na localização das pessoas. Agora, vereador, lá em Carapicuíba, além de de ser um mobilizador dessa causa, o que que o vereador tem alguma ideia específica pra cidade ou ou o projeto é mobilizar uma região, um estado e o país? Então, nós aprovamos o projeto de lei lá que cria o cadastro a nível municipal. Seria bom... Na guarda municipal, na Secretaria de Segurança Pública? Isso, tivemos conversando lá com a Secretaria de Segurança Pública, a comunicação, temos uma lei também aprovada por um vereador lá anterior que cria a divulgação das pessoas desaparecidas, é, é, impressa. É, os carnês de IPTU, é, os, os eventos que acontecem periodicamente, que, que esses cartazes, que esses carnês, eles levem as fotos das pessoas desaparecidas. É, é uma lei que a gente tá lutando também pra colocar em prática, que infelizmente ainda não funciona, mas cobramos e o prefeito se prontificou em atender. Ah, havia, houve um momento aí onde tínhamos, que que era cigarro que trazia, tinha alguma coisa que trazia o cadastro, as pessoas desaparecidas, né? Esses dias, esses dias eu fui numa farmácia e no cupom atrás tinha pessoas desaparecidas, no pedágio também. Ah, acho que eu devo ter pensado, lembrado é do pedágio mesmo. Não, existe alguns. Mas são, são situações pontuais, né? Não existe uma... Se todos os, todas as empresas de pedágio fizessem isso, né? Também. Se todos os recibos, todas as notas fiscais viessem com isso, quer dizer, criaria um movimento, mas quando é isoladamente é pontual. É difícil, né? Porque você querendo ou não, você fazendo a foto chegar, é a comunicação, né? É a comunicação. É, é, tem que ser muito bem, é, é, organizada aí pra fazer funcionar. Porque a qualquer momento a gente pode deparar com um indivíduo na rua, quantas pessoas a gente se encontra aí, quantos indigentes? E a gente não sabe se aquela pessoa desaparecida, se ela tá ali porque ela quer, se, se tá com algum tipo de, de, de amnésia ali. Não. Ou, ou, vai se apedeu, são grandes fatores, né? Você às vezes encontra com uma pessoa dessas, dessas e não sabe que é uma pessoa desaparecida. É verdade. Ah, hoje aqui no Jornal da Terra estamos conversando com o vereador de Carapicuíba, do PMDB de Carapicuíba, vereador Nenê Caripaldi. Vamos fazer mais um giro de notícias e já já voltamos. E vou lembrar que amanhã vamos, vamos tá conversando aqui com o presidente da Câmara de Jandira. Altamir. Cipriano. Cipriano. Ele prefere mim, provavelmente. Estava com o vereador aqui amanhã, falando muito de Jandira. E são cinco e quarenta e quatro, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Em Barueri, desde amanhã desta segunda-feira, dia dois de dezembro, a faixa exclusiva para ônibus implantada na estrada dos Romeiros sentido centro, estará em pleno funcionamento. Veículos particulares que forem flagrados transitando por ela, nos horários de restrição de segunda a sexta-feira, entre seis da manhã e oito da noite, serão autuados de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Desde sua implantação na primeira quinzena de novembro, o Demutran de Barueri tem orientado os motoristas verbalmente, mas desde amanhã desta segunda-feira, as irregularidades já estão sujeitas à aplicação de multas de trânsito. A faixa compreende a estrada dos Romeiros no sentido centro, da Avenida Sargento José Siqueira no Jardim Paraíso, até a Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, na altura da Rua Duque de Caxias, já no centro da cidade. Só podem circular pela pista demarcada os ônibus coletivos que percorrem itinerários de transporte público. Prevaleceu o favoritismo de Elvis César do PSDB na eleição suplementar a prefeito de Santana de Parnaíba, que aconteceu neste domingo. Sessenta e oito vírgula trinta e sete por cento dos parnaibanos elegeram o Tucano como novo prefeito, o que corresponde a trinta e seis mil e noventa e seis votos válidos. O rival político Silvinho Petioli, do Dem, amargou a segunda derrota seguida, em pouco mais de um ano, dessa vez com vinte e cinco vírgula setenta e seis por cento dos votos. Em terceiro, ficou Magno Mori do PSB, com três vírgula trinta e seis por cento da preferência. Nunes Ambiental do PMN conquistou um vírgula cinquenta e oito por cento, seguido por Ronaldo Almança do PSOL, com zero vírgula quarenta e nove por cento. Na última colocação, João Carlos do PT recebeu apenas zero vírgula quarenta e quatro por cento dos votos válidos. Com o resultado, Elvis assume o lugar de seu pai, Marmo César, que foi caçado por estar enquadrado na lei da ficha limpa. Por ter sido eleito presidente da Câmara Municipal em janeiro, Elvis César já comandava a cidade como prefeito interino. A posse acontece em dois de janeiro. Vale lembrar que ainda pesa contra o agora prefeito eleito, Elvis César, um processo no STF que também pode enquadrá-lo na lei da ficha limpa, o que provocaria novamente seu afastamento e convocação de nova eleição. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, desde o último dia primeiro de novembro, a proposta de emenda à Constituição do Estado, que prevê a isenção de ICMS para medicamentos e matéria-prima destinada à fabricação de remédios. assinada por deputados da região oeste da Grande São Paulo, a PEC tramita como prioridade na Assembleia, mas não tem data definida para entrar na pauta de votação. Dos noventa e quatro deputados estaduais, trinta e dois assinaram a proposta, sendo três deles da região oeste da Grande São Paulo. Oswaldo Virgínio, do PSD, Marcos Martins, do PT e Isaac Reis, também do PT. Além deles, a região ainda conta com Celso Giglio e João Caramês, ambos do PSDB e Marcos Neves do PV, mas estes não participaram da criação do projeto. Se aprovado pelo plenário, os medicamentos e a matéria-prima utilizada para a sua produção deixarão de sofrer a tributação do imposto, que hoje é de dezoito por cento. Embora tramite como prioridade na Alespe, a PEC está desde o dia sete na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e ainda aguarda a nomeação de um relator especial para analisar a matéria. Apenas após o parecer da comissão é que a proposta vai a plenário. Jornal da Terra. Apresentação. Rodrigo Lobo. São cinco e quarenta e nove, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Hoje estamos conversando com o vereador do Carapicuíba, Nenê Crepaldi, vereador, vice-presidente da Câmara do Carapicuíba. Vereador, nós temos aqui não mais que cinco, seis minutos. Então, mas temos, tem dois assuntos aqui. Eu ia perguntar para o vereador, se o vereador sabia me explicar onde vai ser o túnel lá do centro do Carapicuíba, mas o vereador já adiantou que não me venha com essa história. Vou perguntar para o prefeito Sérgio Ribeiro, se o Rogerinho, se o pessoal da comunicação, dessa vez, não me largar falando sozinho aqui, né? Se agendar, como foi da outra vez, e o prefeito não pode vir, pode acontecer. Mas aí, pega um telefone e liga e fala, ó, não vai poder ir. Entendeu? Então, se o prefeito Sérgio Ribeiro vier aqui, e aí a gente vai perguntar para ele do túnel. Então, o que eu sei do túnel, como eu tinha te falado, parece que ele sai ali da, da, próximo ao Rabibs ali. Ó, se ele não quiser explicar, vereador. Não, não, não. Mas foi, ele sai dali, e o término é próximo ao Rabibs, né? E o término é próximo ao, a ponte ali, ao, ao boulevard que estão fazendo. Vai ser ali, agora eu só não sei a mão, se é de sentido Osasco, Carapicuíba, ou Carapicuíba... Teoricamente... Ou, ou, qual mão que é? Na mão direita... Deve ser sentido interior aí, né? Porque, normalmente... Ou esquerda, eu não sei qual é a mão que vai ser... Porque é onde tem problema mais, né? Porque tem que fazer aquele desvio do viaduto. Depende do horário, né? É, o problema ali... Mas se a gente olhar pelo desvio do viaduto, o que mais precisa de uma passagem... Pela manhã é sentido Barueri, a tarde é sentido Osasco. É, se bem que tem o pessoal que vem do Alfavira, é verdade. Aí fica complicado. Ali é complicadíssimo. Ali é muito complicado. Mas eu não vou... Mas que tem o projeto e que vai sair, vai. É, mas você nunca viu o projeto. Você tem que ver pra qual mão? Você nunca viu o projeto, né? Tudo bem. É... Vereador, eu vejo o que o senhor já pediu. Aliás, é uma ideia que começou, que ganhou muita força lá na Prefeitura de Itapevi. Lá são oito ou nove já inauguradas. As creches noturnas. São muito importantes mesmo, né, vereador? Porque o pessoal trabalha no segundo período. Trabalha. Então, tem essa indicação nossa aí das creches noturnas, né? Para as pessoas que trabalham à noite, não tem com quem deixar as crianças. E tem também a questão da verticalização das creches existentes. Porque, hoje em dia, Carapicuíba está muito carente na questão de área para a construção de novas creches, né? As Carapicuíba é carente de área mesmo, né? Para tudo, né? É a quarta densidade demográfica, né? Pois é. Ali é gente em cima de gente. E a gente, como não tem área, a gente fala em verticalizar as creches existentes. E essas creches, elas têm... Já teriam estrutura para isso ou teriam que ser repensadas em relação a isso aí? Aí tem que ver cada caso... E requer um investimento... Também, também. Mas acho que o principal hoje é a área, né? Não tem área, né? Tem que... Então, como existem as creches, como tem a área já, acho que, cara, vale a pena um investimento para verticalizar. Bom, isso está em que pé, tá? O senhor apresentou uma... Foi uma ideia, né? Foi uma ideia que demos ao prefeito. Foi uma indicação, tá? Isso. Agora vejo também que o vereador também está brigando com a CPTM aí para... Que estação que o senhor reclama que está ruim? É a estação de Santa Teresinha, né? Santa Teresinha. Bem precária, né? Antônio João e a Miguel Costa. Pedimos a reforma das três estações. Mas Antônio João já é barueri. É, tá. Mas está ali, não. Nosso povo também usa, né? É divisa ali, né? O pessoal ali do, como a gente chama ali, do Ariston, vai lá e dá uma distribuída ali e tal. Isso, isso, isso. É bem na divisa ali. São estações que carecem. De uma reforma tivemos. E Antônio João deve ter aumentado o demanda, porque tem algumas indústrias ali do lado. O shopping. Você viu como cresceu aquele lugar, né? Deve ter aumentado a demanda pra caramba mesmo ali, né? Com certeza. E Santa Teresinha é muito pequenininha a estação mesmo, né? Também. Muito pequenininha. Nós estivemos com o doutor Silvestre. E ele, de pronto, né? Nos atendeu. Recebeu lá as nossas indicações. E parece que a coisa vai andar, viu? A CPT vem fazendo reformas nas estações do trecho, né? Falta, na verdade, falta o trem andar direito. Mas as estações... Porque a gente tem que falar alguma coisa. Não, mas tá perfeito. Você fica olhando pra mim e rindo, Jefferson. Tá bom o serviço? Não tá bom, pô. O trem para toda hora. Enfim, então não tá bom. A estação tá ruim. O trem é bonito, é novo, né? Uma estação que também que tá novamente, querendo ou não, em reforma, em virtude do Boulevard é a de Carapicuiba, né? Verdade. E o Boulevard vai sair ali próximo ao Banco do Brasil, vai atravessar, vai ter acesso à estação, vai continuar e acesso ali, próximo à FATEC, ETEC, a nova faculdade que tem ali também. Aí também pro Parque da Lagoa e tal. Desenvolver, justamente, aquele lado do Parque da Lagoa ali. Você também, o vereador também chama de Parque da Lagoa ali, não fala o nome verdadeiro do Parque ali? O Parque, é o Fuad de Gabriel Xucre, né? Por que não falar? É que Parque da Lagoa, né? Ah, mas é coisa do PT. O PT não fala o nome de adversário político. Os dois tempos lá na... Os dois anos que eu trabalhei na CUT, os caras viviam protocolando o processo pra mudar o nome da Castelo Branco, porque é presidente da época do regime militar, tem que trocar tudo. Eu acho engraçado. Eu imagino uma bagunça. Na altura do campeonato, mudar o nome da Castelo Branco, até parece que pega, né? Até parece que pega. Lá no Rio de Janeiro tem aquela avenida suburbana, que deram o nome de um... Não é Dom Helder, acho que é Dom Helder mesmo que deram o nome. E aí, tem uma igreja universal desse tamanho nessa avenida, eles não falam a avenida Dom Helder Câmara, eles falam a avenida suburbana. Só que o povo, todo mundo adotou o nome, né? Então fica essa confusão aí. Vereador, infelizmente nosso tempo tá acabando, na sequência a gente... Passou rápido, hein? Passou rápido, o papo foi bom pra caramba. O vereador já sinta-se convidado. A última sessão na Câmara de Carpecuba, que dia que é? Creio eu, que é na semana... Acho que é dia 18. Ah, é? Salvo o melhor juízo. É isso, Eurico? Quarta-feira? Porque tem gente que já tá parando agora no começo, já. Não, não, não. Tem algumas câmaras que já... Os caras já tão vazando. Dia 18, acho que é a nossa última sessão. Sobre a questão do cadastro, tem alguma reunião prevista pra lá? Não tem, né? Então, você fala das pessoas desaparecidas. Nós estamos fazendo reuniões constantes, viu? É. Visitando muitas cidades. Tivemos em Taubaté, conversamos com a vereadora Apoliana, vai fazer uma audiência pública lá também. A vereadora Apoliana, a professora Apoliana... Fazer que você conhece. Minha amiguíssima. Amiguíssima. Eu dirijo o jornalismo da Bandeirantes, do PPS, ela. Lá em São José dos Campos, lá no Vale do Paraíba. Minha amiguíssima, ela. Tava toda hora no meu programa. Mande um beijo pra ela, aliás. É uma vereadora muito, muito atuante. Vereadora, tá acabando o tempo que ele passou o recado pra você, mas... Vereadora Apoliana é esposa do deputado Davi Zaya. Davi Zaya. Que estão... Se prontificaram e nos ajudar também. Ela desistiu da candidatura na última eleição, né? Ela abdicou, resolveu não concorrer, né? Porque ela ia concorrer lá. Eu a conheci na quinta-feira, que nós estivemos lá, batemos um papo. Essa vereadora, antes, ela tinha acabado de casar com o deputado. Isso aí. Bacana. De uns 12 anos. Gente finíssima. Se estiver nos ouvindo, um abraço, vereadora. Tudo de bom e obrigado pela receptividade. Vereadora, acabou o nosso tempo mesmo. Queria agradecê-lo. Tem um endereço de e-mail, um telefone. Um telefone do seu gabinete. Para as pessoas, cara, porque você quiser procurá-lo. É, e-mail, vereadorcrepalde, arroba gmail.com. Telefone do nosso gabinete, 41857116. É o da Câmara. Tem o gabinete na Coab, é o 41848400. E faço o convite aí a quem quiser nos fazer uma visita, reivindicar melhorias para o bairro, lá, para a cidade. Estamos à disposição. Obrigado, Rodrigo Lobo. Obrigado, Jefferson. Eurico, pela receptividade. Um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Terra. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Está chegando o nosso amigo Ademir Laurentiis. E o som de sucesso. O Jornal da Terra está de volta amanhã com o presidente da Câmara de Jandira. Um abraço, fique com Deus. Não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.